É o WG Splat Funk, tá bom? Carlos na voz, oh, oh, oh Nescau no beat Ou em qualquer eventualidade Vou fazendo meu papel ajoelhado Peço força pra continuar E eles vão bater de frente Porque eu sou diferente Incomodando muita gente Vão tentar parar E hoje eu sou outra fita Dediquei um tempo Mudei minha picadilha Sistema é fraude Vão tentar nos derrubar A carne é fraca Mas ela não vai falhar Não pode falhar Independentemente hoje da ocasião Vou mó breque Vou de lacoste De ouro a cordão Me imagino acelerando Aquele navão Isso não é sorte Eu tenho fé E sei que você não Vou acreditar Muito mais em mim Sei que sou capaz Vou até o fim Vou me esforçar Pra me conseguir Dificuldade tem Mas eu sigo aqui De pé Vou fazer questão De quem faz questão Vou estender a mão Pra quem me estende a mão Demorei muito tempo Pra me conseguir entender Que o impossível hoje É só questão de opinião Família bem Hoje eu quero ver eles contente Mercedes bem Só que eu vou tá no banco da frente Proporção maluca Olha hipocrisia Não me dava nada Olha hoje em dia Gerou reconhecimento E hoje sigo vivendo A cada frase foi do meu sofrimento E hoje aprende com o tempo Versos cantados ao vento Futuro promissão em cima do talento Futuro promissão em cima do talento Futuro promissão em cima do talento Vou acreditar muito mais em mim Sei que sou capaz Vou até o fim Vou me esforçar Pra me conseguir Dificuldade tem Mas eu sigo aqui De pé Vou fazer questão De quem faz questão Vou estender a mão Pra quem me estende a mão Demorei muito tempo Pra me conseguir entender Que o impossível hoje É só questão de opinião Família bem Hoje eu quero ver eles contente Mercedes bem Só que eu vou tá no banco da frente Proporção maluca Olha hipocrisia Não me dava nada Olha hoje em dia Gerou reconhecimento E hoje sigo vivendo A cada frase foi do meu sofrimento E hoje aprende com o tempo Versos cantados ao vento Futuro promissão em cima do talento Futuro promissão em cima do talento Futuro promissão em cima do talento Ah Ah Música